Olá, muita luz aí na vida de vocês, meu nome é Josilma Salviani e na nossa série de hoje é Florais de Barnas, vamos falar hoje sobre controle, como você pegar de novo as rédeas do controle da sua vida, do seu destino, da sua mente, é isso aí, então você que acha que está perdendo o controle das coisas, que está em desespero, que está fora inclusive de si, está pensando em suicídio, está com os olhos vagos, parados, pode ser um descontrole mesmo emocional, você está entrando em um quadro bem grave e aí é necessário a gente cuidar. Vamos cuidar então com florais, os florais são a base de flores, são naturais, pode ser usado em crianças, bebês, adolescentes, idosos, pessoas de qualquer idade, enfim, não tem contraindicação nenhuma, você pode tomar junto com o seu medicamento que não vai interferir em nada, você toma quatro gotas por vez, quatro vezes ao dia, diretamente na língua ou um pouquinho de água vai tomando durante o dia. Bom, onde que eu encontro? Pela internet é farmácias de manipulação, quando é para fazer várias misturas, melhor você fazer direto em farmácia de manipulação. Se você está perdendo o controle da situação, está frustrado, desenganado pela vida, está achando, perdendo os controles dos seus pensamentos, perdendo o controle físico, perdendo o controle da situação em que você está vivendo, seja lá ela qual for, e você está bem desesperado, achando que não consegue mais controlar tudo, que parece que perdeu tudo, tudo perdeu o sentido para você, que está fora das suas mãos, que você não consegue, bom, um negócio é deixar nas mãos de Deus, se eu não posso controlar, Deus pode tudo, não é verdade? E onde está Deus? Dentro da gente. Então como que Deus vai agir? Através da gente mesmo. A gente vai harmonizar nossa mente acreditando, tendo fé, que quando eu não posso resolver pelos meus sentidos normais, eu posso, Deus pode resolver através da sua energia divina, à medida que eu deixo a minha mente tranquila, Ele trabalha e tudo se resolve. Então fé em Deus, fé na vida que tudo vai se resolver. Quais são os florais neste caso, Josiúma, para aumentar aí o meu autocontrole, o meu controle? Cherie Bleu, Chessner Butch, Rock Wolves, Rock Walter e Sweet Chessner. Gente, o controle é bom, principalmente a gente tem que ter, né, esse controle são nossos próprios pensamentos principalmente, a gente tem que controlar, que quando eu controlo o meu pensamento, eu controlo a minha boca, a minha língua para não falar demais, eu controlo os meus sentimentos, eu controlo o meu corpo e aí tudo melhora. É difícil? É difícil, mas a gente tem que se esforçar. Então vamos controlar aí a nossa mente, aí é com a mente, porque a mente, quando a mente pensa, ela fala e ela age. Então é muito importante controlar primeiro aquilo. Então se eu tenho pensamentos ruins, eu vou falar coisas ruins e eu vou expressar coisas ruins, eu vou fazer coisas ruins. Quando eu tenho uma mente boa, calma, tranquila, controlada, eu vou falar coisas positivas, eu vou sentir coisas boas e eu vou agir conforme essa natureza também, através de atos bondosos, benevolentes. E quando tudo está em sintonia, você vê pensamento, palavra e ação, o meu mundo realmente vai melhorar, porque sou eu que estou controlando. Então vamos controlar esses pensamentos aí, que o mundo melhora. Quando eu melhoro, o mundo melhora. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês, dá um like se você gostou, compartilha e inscreva-se no canal, quem não se inscreveu ainda. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.